Você já se perguntou como as frutas da China conseguem ser tão lindas, saborosas e impressionantes? Nesse vídeo, vamos explorar os segredos por trás das frutíferas chinesas, conhecer frutas exóticas que você talvez nunca tenha ouvido falar. E comparar as delícias chinesas com as nossas no Brasil. Prepara-se para uma jornada frutífera pelo gigante asiático. Na China, as frutíferas são conhecidas por sua alta produtividade. Árvores carregadas de frutos são comuns e o volume de produção é impressionante. Mas como eles conseguem isso? A resposta está em uma combinação de técnicas avançadas de cultivo, seleção cuidadosa de variedades adaptadas a cada região e um clima que favorece o crescimento. Além disso, os agricultores chineses utilizam práticas de poda, clonagem, irrigação e fertilização que maximizam o rendimento e a qualidade dos frutos. Por resultado, árvores repletas de frutos que parecem saída do sonho. Será que as frutas chinesas são mais saborosas? As frutas que as nossas, os figos chineses são imensos e incrivelmente macios. Perfeitos para quem ama uma fruta suculenta e doce. Na China, as uvas são gigantes, sem sementes, crocantes e muito doces. Um verdadeiro banquete para o paladar. Pêssegos e ameixas são exuberantes, suculentos e com cores vibrantes. Só de olhar dá vontade de morder. Já as laranjas chinesas são tão cheias de suco que se você apertar, elas literalmente se desmancham em sua mão. Deixando só o puro suco abundante. Mas será que tudo isso é realmente melhor do que as frutas brasileiras? Essa é uma questão de gosto, mas não há como negar que a qualidade das frutas chinesas é impressionante. É uma questão de gosto. O que é o que é o que é o que é? A China é um país de uma biodiversidade frutífera sem igual. Existem tantas variedades de frutas que muitas são desconhecidas, até mesmo pelos próprios chineses. Em cada região do país, certas frutas se desenvolvem de forma única, criando uma diversidade de sabores, cores e texturas que não se encontra em nenhum outro lugar. De frutas doces e pequenas a frutas grandes e ácidas, a China é um verdadeiro paraíso frutífero para quem gosta de experimentar novos sabores. A CIDADE NO BRASIL Muitas frutíferas que temos no Brasil também são encontradas na China, mas com algumas diferenças interessantes, como a fruta do conde, que na China pode ser encontrada na cor rosa, uma variação rara por aqui. Eles têm bananas listadas e até vermelhas, algo bem diferente das nossas variedades. Já a jaca chinesa é mais mole e tem uma variedade de coloração bordô por fora, mas por dentro é bem parecida com a nossa. Essas diferenças mostram como o clima e o solo podem influenciar no desenvolvimento das frutas, criando variedades únicas em cada parte do mundo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que não falta na China são frutas estranhas e exóticas. Vamos conhecer algumas delas, como as uvas azuis, uma cor bem diferente do que estamos acostumados aqui no Brasil. Essas uvas têm uma cor exótica e um sabor único. A sapota preta é parecida com o nosso sapoti, mas com uma polpa escura e um surpreendente gosto de chocolate. Há também algumas frutas que têm polpas em cores incomuns, como verde ou vermelha, algo raro e intrigante. Algumas dessas frutas exóticas são conhecidas por aqui, como o durian, considerada a fruta mais fétida do mundo, famoso por seu aroma intenso que lembra coisa morta e sabor único. Há também o polmelo vermelho, uma fruta rara e difícil de encontrar, mas quem encanta possua a cor vibrante. Há também uma fruta mais fétida do mundo. O que é isso aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A China é um verdadeiro mundo à parte quando se trata de frutas e essas frutas são apenas uma amostra da riqueza exótica que se encontra por lá. Com uma produção abundante, variedades diferentes e sabores incríveis, fica fácil entender por que as frutas chinesas são tão admiradas. E você ficou curioso para provar alguma dessas delícias? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu comentário sobre qual fruta você gostaria de experimentar. Obrigado por assistir e até a próxima!